Era um garoto Os clandestinos Veniam na rua como um fanfarão Teniam um sonho em seu coração Como Carlito Carlito Marron Como Carlito Ai 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 Carlito Marron Ate Carlito Oi Carlito Marron Como Carlito Festival Carlito Marron Conoci uma garota De vida sucessiva Vivia em Cochabamba Andava desaparecida Fez uma guerrilha em seu coração Caio em armadilha de mulheres Morrou como Merlita Merlita Morro Como Merlita Ai 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 Merlita Morro Como Merlita Oi Merlita Morro Como Merlita Festival Merlita Morro Merlita Morro Carlito Marron Salirão daqui Se for a bailar De mundo a rirar E pa carai Se for a vivir De felicidade Todos nos dias del tempo Com, com todo o tempo no mundo Chacau por trinta Segundos Donos da felicidade Vamos bailar nessa balada sensual Vamos bailar nessa balada sensual Vamos bailar nessa balada sensual Com Carlito, Carlito Marrom Aqui Carlito, Carlito Marrom Como Carlito, Carrito Marrom Como Carlito, ai